Enio, boa tarde. Boa tarde, Fabélio. Boa tarde a todos. É sempre uma honra estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande por Jatay. Parte da minha vida profissional começou aqui e parte da minha juventude. Eu passei muito aqui em Jatay. Então, eu fico muito feliz sempre em Jatay. As histórias, elas se misturam, né? Graças a Deus. O Enio é analista de mercado, consultor e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho também já está aqui. Nós também vamos conversar com o Dani Márcio que amanhã tem um evento em Rio Verde muito importante para o agronegócio que vai alavancando com essa mistura que ocorre, né, Enio? Porque hoje, da mesma forma que Jatay e Rio Verde tem as suas histórias misturadas, o agro hoje também, quando fala de tecnologia, mesmo que seja essa tecnologia que esteja na palma da mão, o agronegócio usa essa tecnologia, né? Sim, até é interessante, né? Se você olhar os setores que mais investem em tecnologia, o primeiro que mais investe em tecnologia no mundo é a saúde humana, né? A saúde humana. O segundo é o agro. E até, estou passando alguns documentários na mídia, né, sobre a importância do agro nesse investimento em agro-tecnologia, né? Cada dia mais o aporte tecnológico nas fazendas, nos campos, na gestão e no maquinário está cada vez maior para ajudar o produtor a gerir melhor esse negócio. Bom, eu não me esqueço de uma, de certa vez, em um dos encontros com o Roberto Rodrigues, que ele ainda disse assim, olha, um grão de soja tem mais tecnologia do que um celular. Embarcada tem, por quê? Imagine quantos milhões de dólares não são investidos para produzir aquele grão de soja, né? Desde a área de fertilidade, desde a área de gestão, desde a área de maquinário, e principalmente em genética, né? O que mais aporta a capital hoje no mundo é genética e o grão de soja é um vegetal que tem um aporte tecnológico de genética muito grande. Não, e a hora que a gente vem falar de genética, a cada dia que passa, a gente vai tendo as especificidades maiores para cada região, para cada época de plantio, é a tolerância para o estraz hídrico, a tolerância dos nematóides, a resistência, né? Isso, e até na área de mercado, vou te dar um exemplo. Todo mundo fala dessas criptomoedas, né? Sim. Em janeiro, Fabélia, o primeiro cargo de soja no mundo tradeado, negociado através de criptomoedas, aconteceu a Luiz Dreyfus Corporation vendendo um cargo que é 60 mil toneladas de soja para a China, todo através de criptomoedas e usando a tecnologia blockchain. O que é a tecnologia blockchain? É uma tecnologia que você não tem papel, você não tem certificado, tudo é eletrônico, desde o contrato até o pagamento, até o recebimento, tudo online. Foi uma das primeiras commodities, um dos primeiros negócios no mundo feito através de criptomoedas. De novo, o agro no mundo liderando essa área de tecnologia. Bom, essa aí, para mim, mesmo eu estando aqui na comunicação, no setor, eu não tinha conhecimento dessa transação. Pois é, aconteceu no meio de janeiro de 2018, a primeira operação de criptomoedas. E hoje, a Bolsa de Chicago, desde janeiro também, ela já trade, ela já negocia bitcoins. Então, quer dizer, eu posso negociar lá em dólar, como eu posso também nos bitcoins? É, o bitcoins, a operação da Dreyfus, ela foi a primeira. Ela foi um teste, foi acompanhada por três bancos para ver se deu tudo certo. Foi fantástico, a operação deu certo. Mas imagina o dia que a gente começar a comprar soja por bitcoin ou por outra criptomoeda qualquer. E a partir do momento que tiver uma normalidade, que for mais comum esse tipo de negócio, eu começo a comprar os insumos aqui embaixo também. Tranquilamente. Tem essa probabilidade, não tem? Hoje, na verdade, o produtor, há muito tempo já, ele compra os insumos através do grão, né? Ele faz o famoso barter, ou troca, né? Agora, cada dia isso está ficando mais sofisticado. E eu estava conversando com você antes da gente entrar no ar, eu tenho uma cliente minha, tem mais de 80 anos, ela opera em Chicago. Eu fiquei encantada, ele com ela ao telefone aqui, eu não sabia que ele estava, era com uma pessoa com essa idade, que a gente tem preconceito, sim, não adianta dizer. Eu não estava imaginando que aquela conversa toda de mercado ali ao telefone, olha que desliga, ela tem 85 anos, eu, hã? E ela opera em Chicago, ela é a matriarca, controla toda a família, né? Planta no Rio Grande do Sul, planta no Maranhão, e opera, fala fluentemente sobre Chicago, fala fluentemente sobre prêmios, fala fluentemente sobre bays, o que menino de 20, 30 ou 25 anos hoje não sabe. Então, eu fico encantado com a água, essa potência que a água tem de trazer conhecimento e trazer desenvolvimento. Se uma senhora de mais de 80 anos tem essa habilidade, olha o universo que a gente está desenvolvendo. O interessante é o seguinte, Fabélia, e produtor, essa grande transformação tecnológica, não é que nós estamos no meio dela, nós estamos no início dela. O que esse negócio nosso vai mudar em 6, 7 anos é inacreditável. E como é que a gente faz para não ser atropelado? Bom, eu, quando eu formei, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu fiz, pegar o meu caderno, eu dei um chute, falei assim, agora eu vou trabalhar, nunca mais eu vou estudar. Ledo e engano, dessa data em diante... É que você começou a estudar. É aí que eu comecei a estudar. E eu dei uma sorte, a vida também tem que comungar com você, né? Eu sempre trabalhei em empresas multinacionais e eu rapidamente fui pegando cargos de liderança. E os cargos de liderança vão te dando muitos desafios. Aí, obrigatoriamente, você tem que estudar mais ainda. Aí eu tive que estudar mais ainda. Então, hoje, assim, eu leio 24 horas por dia, eu estudo 24 horas por dia, lógico. Mais ligado à minha área profissional, né? Mas o conhecimento, quem não tiver apto a desenvolver conhecimento 24 horas por dia, não é que não vai ter espaço lá. Não vai ter espaço em lugar nenhum. Daqui para a frente, nós vamos ter que reinventar tudo. Eu tenho 48, 49 anos. Estudei mercado de uma maneira. Não existia criptomoedas. Agora, eu tenho que reentender tudo que eu fiz, me preparar tudo de novo para não ser capturado e para não ser ficar obsoleto. Vou te dar um exemplo. Oferta e demanda hoje no mercado, é importante, é, mas é 30, 40% do mercado. Grande parte do mercado hoje é fluxo financeiro. Quem não entende de fluxo financeiro, quem não entende de macroeconomia, é impossível ter sucesso no mercado de commodities. Porque o preço do dinheiro no mundo mexe com as commodities no mundo inteiro. Então, quer dizer, não adianta eu querer dar um chute na sorte. Não dá mais, não dá. Não adianta eu ler o relatório de USDA, de oferta e demanda, e tentar entender mercado. Eu tenho que entender. A principal comoda do mundo tradeada não é a soja, é o petróleo. Aí eu tenho que entender do petróleo. Para eu entender do petróleo, o petróleo reflete muito o crescimento da economia mundial. Então, eu tenho que entender um pouco o crescimento da economia mundial. Para eu entender o crescimento da economia mundial, eu tenho que entender da macroeconomia e do jogo de geopolítica. O que é essa guerra entre China e Estados Unidos, tarifária e norte? Eu já ia te colocar isso aí. Então, quer dizer, eu preciso saber que o Trump e a China estão numa queda de braços. Estão numa queda de braços e hoje parece que estão fechando um acordo para amenizar isso. O que interfere esse crescimento geopolítico na Rússia? Vou te dar um dado que pouca gente sabe. Prestem atenção no que vai aumentar a produção de soja na Rússia nos próximos 5, 7 anos. Para quê? Para ser toda a Ásia, para ser a China. Se você falar isso em quem olha só oferta e demanda, quem não está inserido no mercado, ele nunca pensa que a Rússia pode ser um grande player na soja. Então, sim, tem várias coisas acontecendo no mundo e a gente tem que estar sempre focado, sempre tentando aprender para você não ser de novo capturado e ficar obsoleto. Aí a gente está falando aí de China e Estados Unidos, inclusive essa briguinha dos dois lá, cresceu na semana as exportações de soja do Brasil para a China. Se não me engano, eu peguei os dados hoje que teria lá 202% de aumento, porém ainda é 3% menor do que se comparado ao ano passado. Então, quer dizer, nada absurdo, não foi aquela loucura de exportação. Foi para a China que houve um crescimento. E aí a gente tem aqui na vizinha, a Argentina, todo aquele problema com a seca da Argentina. Essa seca da Argentina, ela pode realmente influenciar no macro? Ou ela fica mais com problemas pontuais lá dentro para o produtor argentino? Ou vai chegar esse relatório que o SDA deve colocar aí para quinta-feira? Ele vai trazer muitas novidades? Ou ele vai só confirmar aquilo que a gente está vendo? Vamos dividir as suas perguntas aqui. Primeiro, aquela de sábado na Argentina impacta o mercado realmente ou é pontual? Essa é a pergunta. Impacta o mercado realmente? Impacta principalmente para quem está aí na cidade de Rio Verde e quem está na cidade de Jatai. Vou te dar um exemplo. Os dois últimos anos, para quem faz crush, que é esmagamento de soja, foram péssimos demais. Péssimos, péssimos, péssimos. Mas foram péssimos para a indústria? Para a indústria, para a indústria. Ela não conseguiu agregar valor o quanto era necessário. Com a quebra de safra da Argentina, não é que a Argentina perdeu 10 ou 15 milhões de toneladas. Não é só isso. É que a Argentina, ela é responsável por metade de todo o farelo que é treidado no mundo. Essa quebra de safra na Argentina fez os preços do farelo subir. Então, indústrias que estavam sofrendo muito começaram a ter margem. E agora estão com as melhores margens da história. Quando você passa perto de uma fábrica de óleo de soja aqui na nossa região, lembre-se, ela está tendo uma margem muito, muito boa. Porque quebrou a safra da Argentina, faltou farelo e a demanda cresceu. Agora, se você quiser, você vai ter que pagar. Isso. Outra coisa interessante. Então, o crush, o esmagador está tendo lucro. O exportador também está tendo lucro. Essa quebra de safra na Argentina abriu uma oportunidade para o exportador. Então, o exportador também está tendo lucro. E o produtor rural, se ele tem uma produtividade média nos atuais preços, ele ainda tem margem. Então, nós temos uma cadeia hoje que o esmagador está tendo margem, o exportador está tendo margem e o produtor está tendo margem. Somado a tudo isso, quando você está tendo margem, você quer fazer mais volume. É natural. Eu ganho por volume, eu quero fazer mais volume para eu ganhar mais margem. Normal. Isso dentro do mercado. Isso está estimulando as operações. Eu vou te dar um detalhe. A gente tem que falar alguma coisa técnica porque não tem jeito como explicar. Hoje, os prêmios em Chicago, sobre Chicago, estão 100 pontos acima. Quer dizer, se você ver Chicago tradando a 10,30, 10,20 dólares, o produtor aqui dessa região de Jatai, ele está recebendo um dólar acima de Chicago em plena safra. Então, naquele momento que seria o de preços mais baixos, ele ainda está recebendo. Ele está recebendo um plus acima de Chicago de quase um dólar acima. Mostrando, sim, que a indústria está tendo margem e o exportador está tendo margem. Eles estão disputando esse grão e isso faz os prêmios subirem. E lembro que nós estamos no meio da safra. O Brasil hoje está com 65% político. Quer dizer, o máximo da oferta é agora. Então, vai ser um ano bom. No caso, a soja vai ser um ano bom. As nossas expectativas da terra agronegócio para exportação de soja são números muito, muito fortes. E a gente deve chegar no final do ano com margem, tanto para a indústria de esmagamento, quanto para o exportador, como produtor. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto isso, a produção de proteína animal vai sofrer, porque a ração vai subir, com certeza. Ela já subiu a ração. Quem mexe com proteína animal, a sinceridade de você foi assertiva. Tanto o milho subiu, porque a área plantada no Rio de Janeiro foi péssima, muito pequena. Plantamos o milho mais tarde, para te dar um dado. 35% da segunda safra de Goiás foi plantada depois do dia 28, fora da janela. O risco nosso é muito alto. Isso também já está impactando os preços do milho futuro. E a safra muito pequena de verão impacta o milho do presente. E aí, o farelo de soja subindo. Isso vai comprimir as margens de quem mexe com proteína animal. Então, você já sabe aquela história assim. Arrocha o cinto, porque a tempestade está chegando. Então, é aquela história, né? Quanto o do grão tem o momento melhor, o da proteína animal. Seja o produtor de carne, seja o produtor de leite, ele vai ter dificuldade. Quando está muito bom para ele, é porque está lascada para o produtor de grão.